Meu nome é Alexandre Nuno, sou cirurgião plástico e eu vi uma campanha do Dia das Mães com a imagem da Helgo Pinheiro e quando eu olhei eu pensei assim, nossa, se isso não é Photoshop, ela com seus 76 anos, ela está esplendorosa. E como que faz uma pessoa com 76 anos só ela ser privilegiada? Não, ela é uma pessoa que preocupa muito com a imagem e ela procura o especialista correto. Então, ver assim os vídeos dela, porque vídeo, imagem ao vivo não tem Photoshop, né? A pessoa está ali fazendo uma entrevista. E como ela preservou a beleza? Muito! Eu já tive a chance de conversar com ela uma vez, aquela simpatia, uma pessoa aberta, espontânea. Eu acredito assim que a gente foi abençoado, né? Por ela ter sido a garota de Ipanema. E aí você vê como tem recursos bons hoje em dia na área da face. Cirurgia, laser, preenchimento. Quem falou que cirurgia plástica deixa artificial? Pécnicas do passado, que a gente tem que fazer uma cirurgia plástica. A gente tem que fazer uma cirurgia plástica, às vezes ela fez a cirurgia há dez anos. Então, eu vejo assim que é fundamental. A pessoa faz uma cirurgia plástica, às vezes ela fez a cirurgia há dez anos. Ela complementa com os preenchimentos, faz um laser de vez em quando e mantém a beleza. Bom, parabéns, Europeiro! Você está magnífica!